Fala galera aí do canal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo? Então galera, tô aqui ó, já foi feito um corte antigo E eu vou ter que fazer um corte aqui em cima de 5 metros E depois desse corte aqui, cortar reto, 1 metro Vou fazer um muro e lá atrás vai ser outro muro Que vai ser aqui, vai ser a base da casa em cima Então, tem espaço aqui ó, aqui é uma ribanceira Pode tá vendo aí Eu vou tá subindo aqui, vou tá chegando até lá ó Uma rua, depois eu vou bair no abraço a máquina Subir de frente e começar a cortar isso aqui e jogar pra baixo Depois eu desço em cima do aterro e pego de lá pra cá ó Impulso e vai pra baixo Vou deixar sempre a rampa aqui Show? Então acompanha o vídeo aí, vamos que vamos galera É galera, o serviço parece ser fácil Mas olha aí É, tentando que rampar Aí tem muita pedra Ora pedra, ora barro E rampar só de lado mesmo É o que dá pra fazer Porque o espaço é estreita Olha aí, eu tô Tá vendo aí? Olha lá E é o que dá pra fazer Eu já cortei, eu joguei pra baixo Aí Pediram pra cortar a mão cada Quer dizer, quando me pediram pra cortar Já tinha cortado, levado esse corte Já vinha rampado e fiz o serviço só de uma vez só Agora eu tô tendo que Tirar mais um pedaço Fazer um pé pra poder chegar mais em cima Pra poder ir rampando Senão Vai ficar reto E ali embaixo depois tem que cortar reto Show galera Então acompanha o vídeo Vamos que vamos Vai ter que gerar uma terrazinha Eu vou atrás Vai vir fazendo isso aqui Aí empurra a máquina pra trás Eu vou ganhando aí 30, 40 centímetros Aí vou mais e mais acima Então virar A testa ali E ficar rampadinho Não vai ficar um negócio assim direitinho Porque o barrão, como eu falei pra vocês Aqui tem muita pedra Pedra complica Fica demais E aqui eu tô na pera do abismo Tá bacilo não Que vai mandar uma pernada pra baixo Aí Muitas vezes eu prefiro fazer isso aqui Tem que empurrar com reto Eu faço dessa forma Pra baixo é rápido Ou pra cá Se ela der um tombo Vira de lado Show galerinha Eu vou fazer isso aqui Vou avançando aos poucos É um serviço Que não tem como fazer com pressa Ah, vou pegar e rebentar Fazer rápido Adianta Pediu pra fazer antes Pede pra fazer depois Aí você tem que dar seu jeito Quando dá Aqui ainda teve jeito ainda Agora tem lugar que Infelizmente são obrigados Chegar pro cliente e falar aqui Vai ficar do jeito que tá Só puxa pra baixo Só puxa pra baixo Só da reta escavadeira Ei Tratobão Essa caçama dessa máquina aqui galera Pra prender no chão Meu pai do céu A caçama da New Holland Toda fechada assim Ela tá de testa Ela não prende a lama Pra prender a lama Você tem que fazer isso Olha lá Aí ela calça a lama Mas muitas vezes você faz isso Como o sistema eletrônico Fica prendendo a máquina É isso aí galera Então continua assistindo o vídeo aí Eu vou Cortando daqui Vocês assistem aí Por aí vai Vamos que vamos Vai de novo Agora estamos fazendo o rebaixo Outra vez devia estar cortando E jogando pra baixo Porque estava estreito Como agora tem largura Pra máquina estar em cima Agora eu vou fazendo isso Eu vou baixando Empurrando isso pra grota Que tem lugar pra empurrar Quer dizer Um lugar específico Aí agora eu vou Agilizar o trabalho Até aqui que é pra fazer Eu já rampei Da altura da máquina Agora eu vou baixar isso aqui Sendo que A caçama da máquina Nunca vai poder passar muito rente Ao pé da rampa Eu tô deixando mais ou menos aí uns Uns 30 centímetros 40 E tô indo pra lá Depois Lógico que eu vou ter que Bater isso pra baixo No reto que ficar Mas Assim eu já vou arrendendo Porque se eu vier muito perto Se eu vier muito perto Do pé da rampa Eu vou fazer com que Esse corte daqui pra baixo Desse reto Ele Tem que descer da Do tipo do arremate Pra baixo Até chegar no pé Se não Eu como o pé da rampa O nível que eu quero É aquele de baixo ali ó Onde tá a máquina Aqui um metro pra baixo Então tem que baixar um metro aí Será que esse metro Que eu vou baixar A terra já tá fofa Porque eu já vim cavando Pra poder fazer o arrapado aqui Só a beira do barrão E onde tá Onde não Até onde eu desci Com a porta-cação Tá duro Ó Olha a pirandeira Que é isso aí galera Se espia só Dá bem que tem um monte de pau Pra segurar Cada máquina desse aí Tá duro Tá duro Tá duro Tá duro Tá duro É isso aí galera Continua assistindo o vídeo E se quiser eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ficando isso aí Até eu finalizar Então não sai de novo Vamos que vão Então não sai de novo Então não sai de novo Então não sai de novo